Televisa presenta Este é o programa número 1 da televisão humorística Xespirito Nessa ocasião interpretando Chaparrão Bonaparte Com Rubén Aguirre Raúl Chato Padilha E participação de Angelines Fernandes Texto e Direção Geral Roberto Gomes Bolanos Divirta-se com a história... A Lavadora Alô? Casa de Lucas Pirado e Chaparrão Bonaparte Ah, sim, um momento... É pra você, minha vida Por nada Continua dando redimbocas, Chaparrão? É, sim, mas unicamente domingos e o resto da semana Menos mal Olha Chaparrão, acredita que as pessoas continuam dizendo que você e eu estamos loucos Ah, que você e eu estamos loucos, Lucas? Imagina Ah, larga a mão O mesmo dizinho de Joana Que Joana? A louca Escuta, Lucas, por que você usa os óculos aqui? Ah, porque quem me emprestou foi um amigo que é mais baixinho que eu Tem fósforos? Sim Estes fósforos não funcionam, Chaparrão Que estranho Hoje de manhã testei um por um e todos acenderam muito bem Esse é o mal, assim são todos os do século 21 Os do século 21? Sim, preguiçosos Ah, ah, permita-me Quem me dera se me desse, Chaparrão Eu nunca tive redimbocas É de família Ah, e por falar em família, já conhece a minha esposa? Ah, não tive o prazer Lucas Pirada, suas ordens Se chama Lava de Sobrenome Dora Ah, sim? E faz muito tempo que estão casados? Nos casamos faz oito quilômetros Você é casado, Lucas? Somente pelas tardes De seis a sete, por aí Ai, que lindo Chaparrão, eu já venho, tá? Se vier me procurar o Leonardo da Vinci Diga que eu já pintei o quadro da Mona Lisa Ah, de sua parte Boa tarde Dona Antiguidade, estávamos te esperando Não senhor, eu sou a Doutora Angelines Ah, você e eu não nos conhecemos em Tanganyika? Eu não conheço Tanganyika Eu tampouco, eu deve ter sido outros dois, né? Já se vai É, mas eu vi ver o doente Você me ligou pedindo para que eu viesse ver sua esposa que está doente Ah, sim, muito doente, muito doente Acredito que fez mal os lençóis que ela comeu Os lençóis? Sim Ou quem sabe foi as calças jeans Ah, bom, bom Quais calças jeans? As que ela comeu Ou os calções Ah, 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 ah Tinha muita fome E por isso os comeu Ouça senhor Eu não gosto de brincadeiras Eu vim ver sua esposa Sim, que bom, pois está muito mal Onde ela está? Aqui está Onde? Aqui, não está vendo? Como está ficando branca, coitada Mas senhor, é uma lavadora Sim, se chama Lava e de sobrenome Dora E sua esposa? Ela A lavadora? Sim Veja senhor, perdão Mas acabei de lembrar que tem um assunto muito importante para resolver, tá? Com licença Tá bom, vai pela sombra, dona ancestral Lucas Lucas Fala, Belo Belo Obrigado, muitíssimo obrigado Não há de queijo Cuide um pouco da casa Que eu só vou em Tchecoslováquia rapidinho e já venho Deixa comigo Boa tarde Patrão, vim consertar a lavadora Tudo bem, engenheiro Engenheiro Não importa se eu fumar? Não, eu também costumo Olha, olha Que boa piada, hein Me permite testar os rolos da lavadora Se você não se importar de ficar todo torto? Não, é que... Que piadista Vamos ver aqui Vamos ver aqui Chaparrão, tem uma notícia horrível Qual? Sua esposa está te traindo com outro Como sabe? Veja você mesmo Está fazendo carinhos nela Vá até lá e peça explicações Sim Eu venho lhe pedir uma explicação Ah, sim? É que não dá pra ver direito Vamos ter que tirar a roupa dela Hã? Hã? O que... Foi homem, que foi? Eu tenho que tirar a roupa Pra ver se o que tem lá embaixo, ora Hã? Hã? Ai, segurem esse louco Esse homem está louco Ai, eu vou vazar Ai, 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 socorro Hã? Calma Zorro, calma Zorro Tudo ocorrerá bem Confio em você, doutor Mãos à obra Minha filhinha Versão Brasileira Elvis Brito Tchau Tchau Vá Tchau 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 Tchau